Fala, cambada de player! Boa não, James aqui, bora fazer um gameplay de Space Engineers, dessa vez, galera, mostrar os blocos na nova atualização. E seguinte, Opa! Parte cinza aqui ó, do lado esquerdo são os blocos que todo mundo já ganha com a atualização. Do lado direito são os blocos da atualização paga, com exceção de uns aqui que eu botei, porque aqui tá pequeno, eu devia ter colocado os dedicar, mas tudo bem, eu explico na hora. Seguinte, aqui são os novos propulsores, novos thrusters atmosféricos, tem ele grande, full quadradão, tem ele grandão também com essa borda arredondada, que particularmente achei muito da hora, tem ele menor. Temos esses blocos aqui agora, aquele curvo né, só que de painel, sem ser que é bloco cheio. Temos esses painelzinho aqui ó, esse novo botão, e esse novo painel, achei muito da hora também. Aqui nós temos as novas placas, são essas aqui. E temos também para bloco pequeno, os novas armaduras de painel também, curvas, os thrusters também, tanto grande quanto pequeno. E as placas também para bloco pequeno. Agora vem a parte mais da hora, que é a paga. São esses novos painéis solares aqui, detalhe, esses são dos dois lados também, só que mais largos. Temos essa nova turbina eólica, achei muito da hora também. Temos esse novo beacon, olha o novo beacon que da hora. Tem a nova câmara criogênica também. A conexão dela é por dois lados, é tanto na parte de trás aqui, quanto por baixo, só achei muito bom. Aqui também tem um novo LCD, que ele é holográfico. Esse consegue atravessar ele, achei muito da hora. Temos a nova Mad Bay, que agora ela fica de câncer também né. Só que a conexão dela não é mais por cima. Agora é por aqui ó, por trás e pela lateral. Ou por trás e pela lateral, sei lá, tanto faz. Achei muito da hora também. Temos o aquário. Que da hora. Temos a cama. A meia cama agora. De meio bloco. A meia cama também. Só que varada dos dois lados. Os novos LCDs. Já de bloco já. Tanto curva, de ângulo e quadrado. Achei muito da hora esse curva aqui. Temos esses novos blocos. Tipo Andame né. Aqui atrás tem até um já. Com LCD novo aqui ó. Esse é o quadradão. E aqui a gente tem essas novos. Aqui também tem um caminho para poder andar. Esses dois aqui são um pouquinho diferentes. Aqui ó, com meio bloco. Aqui com escada também. Pra você poder fazer uma subida da hora. Temos essa nova caixa. Achei muito bacana. Ó, 3 mil litros de capacidade. Animada. Temos esses novos compartimentos de carga aqui também. Barril. Peraí, bota aqui. A gente tem aqui também. 3 mil. Aqui é mil. 3 mil. Aqui é o maior de todos. 10 mil. E temos um novo barril explosivo. No final que eu vou detonar ele. Pra gente ver como é que vai ser. Aqui. Temos um novo sofá. Que já fica embutido também. E do lado de... Cadê? Que lado que é? Ah, é aqui ó. Nesse lado de cá dele. Tem umas plantinhas também. Pra enfeite. Temos essa cama aqui também. Pra você poder acessar a cama. Temos essa cama aqui também. Ué. Peraí galera. Tá bugado a visualização dela. Como se a gente tivesse deitado na parede. Peraí só um minutinho. Cadê? Peguei essa caminha aqui ó. Peguei essa caminha aqui ó. Peraí só um minutinho. Os botões inseridos. Achei muito da hora também. Temos um novo centro de entretenimento. Tem até uns detalhezinhos aqui embaixo. Que eu achei muito da hora. A cozinha também. Cozinha não. No caso esse aqui é o... Estante. E aqui é a cozinha inserida. Achei da hora também. E os blocos pequenos. Temos os mesmos painéis. O beacon. Pra bloco pequeno. O holográfico também. Pra bloco pequeno. Os andames. Pra bloco pequeno. O barril. Pra bloco pequeno também. E o barril explosivo também. Pra bloco pequeno. E... A nova cabine. Quadradinha. Que eu achei muito da hora também. O interior dela. E esses foram os blocos da atualização nova. E... Bora explodir. Vamos ver se esse posão dele é igual de um Warhead ou um pouco menor. Eu queria que fosse um pouco menor. Eita. É... É... É fraco não viu. Nossa senhora. O negócio do movimento é difícil. É difícil. Até agora eu vou exprimir esse outro aqui. É uma boa explosão também. Não sei se o Warhead consegue fazer esse estrago todo aqui. Vamos comparar. Esqueci que o negócio é em português. Vai. Cadê? Olha que tá. Achar o treco em português. Galera. Não é explosivo. Aqui ó. Ogiva. Na verdade é ogiva. Vai explodir ali no meio. Vai explodir essa... Estava mais ou menos nesse bloco aqui não era? É. Falta aí cima. Cadê? Perde! Perde! é sem comparação, a ogiva é bem mais forte a quantidade de bloco estragado foi praticamente a mesma mas a potência da ogiva é a maior então é isso galera, esse gameplay fica por aqui espero até apresentar todos os blocos para vocês e nas nossas séries futuras de Space Engineers vamos utilizá-los é isso, valeu, falou e fui!